Oi gente, eu estou aqui pela primeira vez, essa é a primeira vez em carreira solo, eu Bel Marques no programa Top TV com meu querido amigo Salomão. Um beijo bem grande para todos vocês, é um prazer enorme e fique aí que daqui a pouco acontecem coisas maravilhosas aqui no Top TV. Música Salve, salve, simpatia, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um programa Top TV. O programa de hoje na verdade é uma reportagem, é um trabalho que a gente sempre faz com muito prazer. Quando eu vou para a região de montanha do Espírito Santo, eu me sinto realmente em casa, a gente já grava lá mais de 15, 17 anos, né? E sempre destacando a pousada da época da floresta. E a cada momento que a gente vai, e normalmente a gente vai uma, duas vezes por ano, sempre tem novidades, sempre tem lugares para você curtir, para você viver aquele momento ali. Claro que você tem que ir com a sua namorada, com a sua esposa, não vá sozinho não, porque isso vai achar ruim. Tem que acompanhar, tem que ter um cobertor de orelha do lado, né? Pois é. Então hoje nós iremos trazer, destacar para vocês essa reportagem lá na pousada Eco da Floresta, com seus encantos. A gente vai mostrar para vocês a perspectiva da pedra vista por trás, né? Tem as imagens da pousada, as ambientações, tem os chalés, enfim. A matéria ficou muito gostosa e nesse friozinho, você quer sair desse agito aí, está chegando final de semana prolongado, esse final de semana inclusive prolongado, né? Enfim, a sua melhor pedida é você curtir pousada Eco da Floresta, com esses feriados. Ontem foi feriado inclusive, né? Pois é, quer uma dica? Então curta comigo esse programa especial gravado nas montanhas capixabas. Vamos lá! Muito bem, minha gente, na estrada, sempre trazendo para vocês aí o que rola de legal por esse Brasil afora. E o Top TV na estrada, mais uma vez trazendo aí o que rola no Espírito Santo e o nosso destino, pousada Eco da Floresta, onde nós estaremos aí trazendo e destacando as belezas naturais, trazendo a gastronomia, trazendo os atrativos que essa região oferece com o seu Parque Estadual de Pedra Azor. E com toda certeza, eu sempre digo isso no programa, a sua melhor opção é você se hospedar na pousada Eco da Floresta. Lá você encontra, além de uma, como eu disse, gastronomia internacional, você tem acomodações fantásticas, são vários formatos de apartamentos, um staff pronto para te atender, para te receber. Enfim, é só você vir para você conferir tudo isso, porque eu só trago boas dicas para vocês. Portanto, vamos continuar juntos, porque ainda tem mais a metade do caminho, nós estamos saindo de Minas Gerais, entrando no Espírito Santo e a gente vai destacar para vocês pousada Eco da Floresta, Pedra Azul, as montanhas do Espírito Santo, porque a viagem continua. Vem comigo? Então vambora! Vem comigo? Então vambora! Muito bem minha gente, o Top TV trazendo para vocês algumas imagens desse friozinho, na verdade friozinho nada, já está muito frio. Para nós, que temos aí uma região, estamos em uma região bem quente, a gente chega aqui e já começa a sentir frio, querer colocar blusa, mas são 6 horas da tarde, imagina 10 horas da noite. Realmente é um lugar para relaxar, para descontrair, para viver momentos agradáveis. E o Roberto está descendo para a vitória, eu falei, não, espera aí, o rei das montanhas tem que dar uma palavrinha para a gente aqui. Tudo bem você? Tudo bem e você? Que lindo esse lugar, né? Mais uma vez, a gente está lindo, cada dia que a gente vem, a gente realmente fica encantado, principalmente com o clima, porque é uma característica, e esse período agora, a procura é muito grande, né Roberto? Muito, a gente estava, semana passada, tivemos um hotel completamente cheio durante a semana, hoje que eu esvazio o hotel outra vez, e o frio tem estado a 6 graus, a 7 graus, na madrugada. Que bacana. E tem que estar, tem que estar bem gostoso. Porque na verdade é o que o hóspede, de uma forma geral, principalmente dessa região que eu estou dizendo, quer dizer, que é uma região mais quente, procura. É um clima mais ameno, mais frio, que 6 graus é frio, né? Muito, muito. Quer dizer, para curtir, para viver uma segunda lua de mel, para relaxar, para viver momentos agradáveis com a família. Agora há pouco a gente estava fazendo nosso check-in, estava chegando uma família, né? Quer dizer, a procura é nessa linha, né? São muitas famílias que vêm, e muitos namorados, muita criancinha. E o nosso hotel tem uma característica, que você conhece e sabe bem. A gente tem muita coisa para as pessoas fazerem. A gente tem uma equipe de recriação e a gente tem muitos equipamentos para as crianças brincarem. Turim de aventura também é uma procura muito grande, eu queria que você me falasse um pouco disso aí. Foi tão sucesso que a gente não esperava que fosse tanto sucesso. As pessoas gostam da trilha feita nas árvores, que é o arvorismo, gostam da parede descalada, gostam do pêndulo, gostam do... Foi uma coisa que eu nunca pensei, daquela guerra que tem, que chama... Paintball. Paintball. Isso. Isso. Então... Que eu tomei uma coça da última vez aqui. É, então, é muito interessante, porque sempre tem muita gente, a procura é muito grande. Então, o... E essa região está desenvolvendo muito, Regis, muito mesmo. E isso para a gente, aliás, para todo o Espírito Santo, é muito bom. E, claro, a gente deixou por último aí para essa questão do passeio, fazer uma visita à Pedra Azul, que é o cartão postal do Espírito Santo. Quer dizer, as pessoas que vêm, procuram com os seus cafés, com o agroturismo. Me fale um pouco disso aí, porque a gente percebe, inclusive, a importância desse segmento. E, como eu disse, a procura não só por brasileiros, como estrangeiros também para essa região. Já tem muita, muitos argentinos. A América do Sul parece que está descobrindo essa região. Mas nós temos muitos alemães, franceses, ingleses, italianos, que vêm também já para essa região de Pedra Azul. E é interessante falar sobre o agroturismo aqui, porque é um modelo que foi copiado da Itália, da região do Vêneto. Que lá as famílias italianas sobrevivem, as famílias do campo sobrevivem muito com o agroturismo. Então, foi-se buscar lá a ideia deles e foi implantado aqui. Então, hoje nós temos uma agricultura diversificada, não baseada nem no café, porque aqui em cima é muito frio, não dá café. Mas no queijo, nos doces, em compota, no chocolate. No morango, tem uma festa do morango fantástica aí, né? Que é na primeira semana de agosto. Sim. Que é uma festa fantástica, muito boa mesmo. Tem a polenta? Tem a festa da polenta em outubro. Outubro. É sempre com muitas atrações, cantores bons, shows muito bons também. Tá certo. Bom, pra gente fechar, eu deixei. Por último, porque quando a gente mostra essas imagens, a pessoa, mas você fica fazendo raiva, né? A gente quer ir no dia seguinte. A gastronomia do hotel. Porque a gente, agora a pouco foi assim, eu cheguei um pouquinho mais magro pra sair daqui um pouquinho mais gordo. Porque a gente come muito, né? Você tá mais elegante, realmente. Bem mais elegante. É pra engordar um pouquinho aqui, Roberto. Me fale da gastronomia, me fale, na verdade, desse plus que vocês oferecem. Porque aqui é um sistema, né? Café, almoço e jantar com uma variedade muito grande. A gente tá mostrando essas cenas pra vocês. E é tudo incluído. E é tudo incluído, né? Quer dizer, e isso é um valor agregado muito importante pra quem vem, inclusive, com a família, né? Porque a pessoa não precisa se preocupar em sair pra pegar carro, pra ir a um restaurante. Não, não precisa. Sair é pra passear descontraidamente, porque as refeições são feitas aqui. E o que a gente tem pra oferecer é um bom bacalhau, um bom rojões com aipim, coisa que eu acho que o mineiro gosta. A gente tenta fazer igual o mineiro, não sei, não sabemos se... Tem uma feijoada maravilhosa aos sábados. A feijoada dos sábados. O jantar italiano do sábado à noite também é uma coisa típica. Regada à música ao vivo. É, e boa música. E com uma comida muito boa essa do jantar italiano. Aliás, Regis, eles falam sempre que o Eco da Floresta tem a paisagem mais bonita, a vista mais bonita. E a melhor comida da região de Pedra Azul. Isso pra gente é gratificante. E eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque eu já frequento aqui há mais de 15... Aqui tem 17, 18 anos que a gente vem ao Eco. E realmente é sempre muito bom e muito gostoso. Até gostei de ficar mais tempo. Infelizmente a gente não tem tanto tempo pra ficar, né? Mas a gente vem. A gente vem na medida do possível. Roberto, eu quero que você, nesse inverno, nesse inverno já gostoso, né? Aqui nas montanhas, faça o convite pra que os mineiros venham. Nós estamos falando aí pra 200 cidades, pra que todos venham, pra que desfrutem. Tire aí uma semaninha e venha, porque realmente é fantástico. E você, como o Rei das Montanhas, o convite a todos. Olha, e sobretudo durante a Copa do Mundo, nós vamos ter telões em alguns lugares do centro de convenções, onde a gente vai servir um salgadinho, alguns aperitivos, e uma cervejinha que não pode faltar. E esperamos que a curtida da Copa do Mundo seja muito prazeirosa aqui no Eco da Floresta. Vem cá, vamos assistir os jogos aqui do topo do Espírito Santo. Das montanhas do Espírito Santo. Roberto, um abraço. Mais uma vez, obrigado, meu querido. Muito obrigado. E olha, tá só começado. Nós vamos mostrar ainda nos próximos programas, e nesse ainda, Gastronomia, vamos mostrar o turismo de aventura, vamos conversar com a moçada que pratica, alguns ótimos, vamos conversar com alguns ótimos, ver quem é que está aqui, mineiro, capixaba, carioca, paulista, enfim. É isso especial que a gente vai mostrar a partir de agora aqui no Top TV. Já mostrando já algumas imagens, vai continuar mostrando aí. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Vou por umas imagens, intervalo comercial, daqui a pouco eu tô de volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O mais tradicional motel de Valadares traz inovações para que você tenha o máximo em excelência, contando com a tradicional galinha mafiosa. O Swing Motel é referência em todo o leste mineiro. Venha e desfrute de tudo isso. Swing Motel. Prazer com requinte. Reservas 321-5256. Swing Motel. Situada na região serrana do Espírito Santo, a pousada Eco da Floresta encanta pela paisagem, clima de montanha, com vista privilegiada da pedra azul. A pousada Eco da Floresta oferece modernos apartamentos, uma gastronomia variada, além de turismo de aventuras. Venha e traga sua família. Pousada Eco da Floresta. Onde o silêncio se faz ouvir. Reservas 27-3248-1196. Pousada Eco da Floresta. Depósito Leal. Referência em material para construção. Aqui você encontra um variado mix de produtos da base ao acabamento. Qualidade e excelência no atendimento, além dos melhores preços e condições de pagamento. Depósito Leal. Venha nos fazer uma visita. Ou ligue 333-3276-3714. Olá pessoal, meu nome é Lucas Nunes, eu sou executivo de reserva aqui da pousada Eco da Floresta. E estou aqui para poder falar, como vocês já viram nas imagens aí, da nossa estrutura. Nosso hotel oferece uma gastronomia bem diversificada. Nós temos suítes com boas acomodações. Temos o turismo de aventura, que é o parque Pedra Azul de Ventura e Parque. Que é um parque que tem amplas atividades, como pentebol, arvorismo, tirolesa. E é feito com profissional, que já atua no mercado há muito tempo. A gente também tem uma ampla área de lazer, com cinco piscinas, sendo uma térmica também. Temos ginásio poliesportivo, temos campo de futebol society, quadra de tênis. E uma área de lazer muito ampla para que as crianças, a família, possam estar utilizando esse serviço. Olá gente, eu sou o chefe de cozinha da pousada Eco da Floresta. Nós temos várias opções de comida. Nós temos hoje, por exemplo, feijoada. Nós temos fritos, assados. Temos variedade de salada, para quem gosta de uma saladinha, manter o corpo. Salmão grelhado, carne assada, um frango, medalhão de frango. Aí temos dois tipos de massa, um molho, arroz, feijão, boa farofa. Nós temos umas cinco, seis tipos de salada. Temos salada de folhas, tomate, salada de abóbora, salada de verdura cozida, quem gosta de legumes cozido. Temos várias variedades de salada. O café da manhã farta com vários tipos de bolo, vários tipos de pão, biscoito. Vários tipos de biscoito, presunto, queijo, leite, apolatado, ovos mexidos, salsicha, pão francês, pão integral, iogurte. Temos iogurte natural, temos tudo que tem direito. Frutas, melancia, mamão, abacaxi. Quando é por morango, temos morango. Tudo, senhor. Tudo e mais um pouco. Olá, pessoal. Meu nome é Yara. Trabalho aqui no Eco da Floresta como recriadora. Nosso papel aqui no hotel é fazer com que as crianças tenham mais divertimento e os pais mais lazer. Enquanto eles descansam, a gente proporciona para as crianças muito mais conteúdo de divertimento. A gente tem piscinas, tem brincadeiras a todo momento e a gente faz com que elas se sintam em casa, mas de um modo geral a gente faz com que elas também tenham um momento de prazer estando aqui no hotel com a gente. Bom, meu nome é Giovanni Mistura, sou gerente operacional do Pedra Azul de Ventre Parque. Vim falar um pouco aqui sobre o Pedra Azul de Ventre Parque. Somos uma empresa certificada pelo Inmetro, Norma Técnica 15331, que é o Sistema de Gestão de Segurança. E passar para os senhores sobre as nossas atividades que o parque oferece, como arvorismo com tirolesa, rapel em cachoeira, pêndulo radical e o paintball. Todas as nossas atividades são certificadas e acompanhadas todas por condutores experientes na atividade. Música 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 Chega a baladares a Feste Pizza, um novo conceito em servir pizza. Você faz seu pedido, leva ao forno em sua casa por 10 minutos. Ligue pizza, 8 pedaços a 18 reais. Música Tele Pizza, 30 21 50 54, Feste Pizza. Música Vem aí, a maior festa do Tim Penning de Minas Gerais, nos dias 15, 16 e 17 de agosto, em Conselheiro Pena. Venha participar, premiação milionária, uma Amarok para o primeiro trio colocado. Além de shows e muita diversão. Tim Penning, Conselheiro Pena. Telefone 339123 1076. Apoio, desvale, posto amigão. Tim Penning, Conselheiro Pena. O sistema aqui é bruto. Ana Paula Oliveira, referência em bolos para casamento, doces finos, tortas e muito mais. Contando com um variado cardápio, Ana Paula Oliveira traz arte em seu trabalho. Faça da sua festa um grande acontecimento. Entre em contato. Temos várias sugestões para sua festa ou seu evento. Ana Paula Oliveira. Telefone 3273 3563. A vida mais doce é melhor. E aí galera, aqui é o Lucas Lucas. Eu também estou aqui com o Salomão no Top TV, viu? Só aqui na Record. Valeu. A gente está aqui com o Salomão no Top TV, viu? A gente está aqui com o Salomão no Top TV. Eu também estou aqui com o Salomão no Top TV. A gente está aqui com o Salomão no Top TV. Olá, eu sou a Gil, sou esseticista, presta serviço aqui no hotel com massagem terapêutica, vulgo relaxante. E a você que está aí estressado, que quer relaxar um pouquinho, pode vir aqui no hotel Eco da Floresta, desfrutar da massagem terapêutica para relaxamento, alívio de dores e também do banho de ofurô, que é um banho termal quente para você relaxar. E caso você queira fazer os dois, pode vir aqui, passar o final de semana, tomar aquele vinho e relaxar com a massagem e com o forô. Muito bem, minha gente, não poderia ser diferente na nossa passada, na nossa passagem, nosso registro, aqui pela entrada, na verdade, do Parque Estadual de Pedra Azul, onde, claro, e eu já venho dizendo ao longo dessa reportagem aí, que a referência aqui no Espírito Santo, é o cartão postal do Espírito Santo. E aqui ao fundo, nós temos a Pedra Azul, onde nós estamos bem próximos, e nós estaremos fazendo o passeio na Rota do Lagarto. É uma estrada que dá acesso a toda a parte direita da Pedra Azul, e se chama Rota do Lagarto. Por quê? Porque ali em cima, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas cenas para vocês, e a imagem, na verdade, é de um lagarto subindo a pedra. Reza a lenda que daqui a alguns anos, pode ser amanhã, como pode ser daqui a 50 anos, aquela pedra, aquela parte que caracteriza o lagarto, ela vai se deslocar, porque ela está apenas colada com os musgos que foram criados ao longo dos anos, foram colando ali a pedra. Enfim, isso aí é coisa para geólogo, para gemólogo, e não é minha praia, eu vim aqui só registrar a parte do turismo, e que é muito gostoso. Friozinho gostoso, finalzinho do dia, hoje bateu um sol legal, mas mesmo assim o clima está bem fresco, e vale a pena você trazer a sua família, a gente percebe ali famílias que vêm, que vêm, na verdade, pode até mostrar para a gente, não sei se vai dar para a gente mostrar, é um turismo muito familiar, onde as pessoas vêm curtir, vêm se divertir, vêm passar momentos agradáveis, não tem balada, mas durante o dia, as atividades, na verdade, para as famílias, elas são muito intensas. Portanto, fica aí o nosso registro, e a gente traz para vocês mais algumas imagens, e vamos continuar contornando e trazendo para vocês, essas cenas do Parque Estadual de Pedra Azul, e a dica, claro, é você curtir momentos agradáveis aqui no Espírito Santo, sem dúvida alguma, na pousada Eco da Floresta, é onde o programa Top TV fica há mais de 17 anos, se não fosse bom, a gente não ficava, né? Atendimento, Culinária, Ambientação, o telefone da CNGC aí, é o 27, né? O 3248-1196, 3248-1196, é o hotline para você se informar lá da pousada Eco da Floresta. E por enquanto, a gente traz mais algumas imagens, e eu deixo vocês com essa bela pedra, pedra azul, aqui no Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto A mais tradicional loja country da cidade, a Chapelaria Lopes oferece uma variedade de estilos e modelos em chapéus, botas, cintos, fivelas e muito mais. Venha nos fazer uma visita e confira. Chapelaria Lopes, Bárbara Eleodora, mil e oitenta e um, centro. Vem aí, a maior festa do Team Penning de Minas Gerais, nos dias 15, 16 e 17 de agosto, em Conselheiro Pena. Venha participar, premiação milionária, uma Amarok para o primeiro trio colocado. Além de shows e muita diversão. Team Penning, Conselheiro Pena. Telefone 339123-1076. Apoio, desvale, posto amigão. Team Penning, Conselheiro Pena. O sistema aqui é bruto. Tudo isso você encontra na Óticas Rio Branco. O prazer em servir o cliente. Boa Barão do Rio Branco, 234 Valadares. Telefone 3271-415. Óticas Rio Branco. Sofisticação, requinte, elegância. Tudo isso você encontra na mais moderna e atual suíte da região, a Suíte Imperial. O mais tradicional motel de Valadares traz inovações para que você tenha o máximo em excelência. Contando com a tradicional galinha mafiosa. O Swing Motel é referência em todo o leste mineiro. Venha e desfrute de tudo isso. Swing Motel. Prazer com requinte. Reservas 3221-5256. Swing Motel. Chega a Valadares a Fast Pizza. Um novo conceito em servir pizza. Você faz seu pedido. Leva ao forno em sua casa por 10 minutos. Ligue pizza. Oito pedaços a 18 reais. Telepizza. 3021-5054. Fast Pizza. Situada na região serrana do Espírito Santo. A pousada Eco da Floresta encanta pela paisagem, clima de montanha, com vista privilegiada da Pedra Azul. A pousada Eco da Floresta oferece modernos apartamentos, uma gastronomia variada. Além de turismo de aventuras. Venha e traga sua família. Pousada Eco da Floresta. Onde o silêncio se faz ouvir. Reservas 273248-1196. Pousada Eco da Floresta. Bom, é chegada a hora da nossa despedida, né? Mas eu prometo voltar no nosso próximo encontro. Mas antes, eu quero trazer uma dica pra vocês aí. Na verdade, é um investimento. Você que quer fazer um investimento certo e seguro, ou quer morar bem, tá aí uma dica bacana. Vocês estão vendo as imagens do residencial Vieira Cabral, inclusive com várias formas e propostas de moradia. Apartamentos de 1, 2 e 3 quartos. De frente pra Ibituruna. Num local extremamente privilegiado. No coração, praticamente, de Guarador Valadares. Esplanada, pra quem não conhece, que é de outras cidades. Esplanada é o bairro mais próximo ao centro da cidade. Perto de tudo. Perto de supermercado, perto de farmácia. Um local que tem uma valorização muito bacana. E agora, o residencial Vieira Cabral vem aí pra trazer essas opções com 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos. Apartamentos pra vários formatos aí de família. Uma das informações, é só você ligar pra esse telefone que tá aparecendo no seu vídeo. E com toda certeza, é um investimento certo e seguro. Porque o sol nasceu pra todos. E assim eu despeço, desejando que você tenha uma bela tarde. Segue a programação da TV Leste Record. E a gente se fala no nosso próximo encontro, aqui pelas ondas da TV Leste Record. Um beijo no coração de vocês. Tô indo embora e a gente se fala. Tchau! 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 Tchau!